Essa placa mãe revende, modelo HM55, está aqui na nossa bancada. Fizemos o total teste nele, já fiz uma formatação. E agora vou explicar para vocês como é que instala o drive nessa máquina. Está aqui a caixa da placa mãe. Eu já estou aqui com o meu gravador de DVD. E aqui vou inserir a mídia. Que aqui vem junto com a placa mãe, onde vem os drives da placa mãe. Que ficou pendente a alguns drives. Aí esses drives, eles vêm em DVD. Você tem que transferir esse DVD para um pendrive. Para que você possa espetar na porta USB. Ou vocês entrar no site do fabricante e ver se lá no site do fabricante tem esses drives. Mas vamos aqui inserir a nossa mídia. Vou vir com uma lei doce. E vou vir com a favela do computador. Para a gente poder fazer a instalação desses drives nessa placa mãe. Revenge LGA 1156. O modelo dela HM55. Inserir aqui a mídia de DVD. Vai fazer o carregamento aqui na área de trabalho do meu DVD. Vamos clicar aqui. E vamos clicar para a gente executar o setup.executável. Vamos clicar em símbolo e nos permitir a instalação dos drives. Nós instalamos o Windows 10 nessa máquina. Já o CD de instalação. Vem aqui o Windows XP32, o Windows XP64, o Windows 732 e o Windows 764. Esse drive do Windows 764 serve também para o Windows 10. Vamos dar um clique nesse link. E o Windows 764 bits que vai servir também para o Windows 10. Vamos dar um clique. E aqui ela informa para a gente aqui os drives para você instalar. No caso aqui vocês escolham o drive específico que você quer instalar na sua máquina. Eu vou instalar aqui o áudio dessa máquina. Clica sobre o menu que começa a fazer a leitura do leitor de DVD. Ou o seu drive, se você copiou ele para o pendrive. Aqui vem a informação do realtex. Vocês clicam aqui, mesmo assim, em interrogação. Que ele está instalar o drive e outro idioma. Em seguida, vocês clicam em avançar. Está copiando os arquivos para dentro do Windows. Assim, você pode fazer com qualquer drive que esteja pendente dessa placa-mãe. Está fazendo a instalação. Vocês estão vendo aí que eu instalei o Windows 10 nessa máquina. E estou executando o drive do Windows 7. Que também serve para o Windows 10. Então, a instalação foi feita com sucesso. E está pedindo aqui, para a gente poder reiniciar. Sim, desejo reiniciar meu computador agora. Vocês clicam em concluir. A máquina vai ser reiniciada. Para que o drive de áudio, no caso que eu instalei, entram em plena vigor. Vamos aguardar reiniciar o sistema. Vamos já já fazer uma conferência lá no gerenciador de dispositivo. Se todos os drives que eu instalei, foi feito com sucesso. Eu deixei esse último drive de áudio, simplesmente para mostrar para você como é que instala os drives 1 a 1 dentro dessa máquina. Revenge modelo HN55. Agora, vou dar uma verificada para ver se os drives foram instalados com sucesso. Vamos entrar aqui no gerenciador de dispositivo dessa máquina. Para a gente poder dar uma analisada. Eu estou aqui com o Windows 10 Pro, versão 22H2. Clica aqui em gerenciador de dispositivo. Então está aí pessoal, todos os meus drives aqui instalados com sucesso. Se você quiser instalar outro drive nessa máquina, basta somente você abrir o seu DVD novamente. Executar o setup.executável. Clicar em sim, por exemplo, experimentar. Venham aqui, escolham o Windows 7 64 bits. E é que vocês escolham a instalação que você quiser para você instalar no seu Windows 10. Eu já vi instalação de todos eles. Mostrei para você aqui como instala o áudio. Se você quiser o gráfico de vídeo, é só você vir aqui e clicar aqui para executar o setup. Esse gráfico de vídeo já foi instalado com o sucesso dessa máquina. Então, nosso canal vai ficando por aqui pessoal. E hoje você aprendeu a como instalar o drive na placa-mãe. Em revés de modelo HM55. O nosso canal volta a manhã com outras dicas, truques e macetes. Fui, tchau pessoal.